E aí talvez você esteja perguntando, tá bom, mas Vinícius, não pode os dois caírem juntos? Vamos lá, o que teria que acontecer para ações e dólar caírem juntos? Vamos pensar, primeiro, quando as ações caem e quando o dólar cai? Aqui a gente vai descobrir a resposta para essa pergunta. O dólar cai quando existe mais dólar aqui no Brasil, então é quando entra dólares no Brasil, certo? E quando que as ações do Brasil caem? Historicamente, se a gente for perceber, é em momentos de crise econômica. Agora, quando que entra dólares no Brasil? Vamos voltar um pouquinho aqui, quando que entra dólares no Brasil? Em momentos de ausência clara de crise. Então não faz sentido nenhum, isso nunca aconteceu na história, o dólar e as ações nunca caíram juntos e não faz sentido nenhum. Por quê? Em momentos de crise econômica, os investidores estrangeiros, eles não vão investir mais dinheiro aqui no Brasil. Eles vão tirar dinheiro aqui do Brasil. É por isso que, em momentos em que as ações caem, o dólar sobe e a recíproca também é verdadeira. Pela primeira vez na história, a gente está vendo os dois subirem juntos por causa de uma crise internacional com uma retomada da nossa economia aqui no Brasil. Mas, no momento em que os investidores estrangeiros vão colocar dinheiro aqui no Brasil, sendo que está em crise, os investidores estrangeiros não fazem isso. Eles não vão querer investir num país subdesenvolvido justamente que está em crise. Eles protelam muito investimento em um país subdesenvolvido. Imagina se está em crise, eles não vão querer investir. Eles só investem em países subdesenvolvidos se realmente o país estiver crescendo muito forte. Tchau, tchau.